E aí vocês estão vendo algumas imagens da Ilha do Retiro neste mês de agosto de 2024. O esporte promete liberar a ilha em setembro, né? Eu acho muito prematuro, viu gente? Eu sinceramente não liberaria a Ilha do Retiro este ano. Faria as coisas com calma, com tranquilidade. Não vejo por que tanta pressa para liberar o estádio. Afinal de contas, vocês vão dar uma olhada aqui agora em algumas fotos que eu vou trazer para vocês. Eu acho que o estádio ainda não está operacional. Eu acho um mês, um tempo muito curto para o plantio da grama, que a grama se estabeleça, para pintar, para colocar refletor. Eu sinceramente acho um tempo muito curto, tá? A Ilha do Retiro está em obras não só no estádio, gente. Está em obras nos vestiários, nos banheiros e algumas outras dependências. Estão meio que fazendo as pequenas modificações, arrancar os escudos que ficavam atrás de cada gol, arrancar ali os bancos de reserva, seja do visitante ou do esporte. Enfim, a galera está fazendo uma pequena reforma valente. Eu acho que foi assim. A Ilha do Retiro já passou por várias reformas, né? Várias. E vários, digamos assim, aumentos de capacidade, né? Em algum momento, construíram ali a curva do Vandécio, depois construíram a curva do Dubê, né? Já lá atrás, aumentaram a parte de cadeiras. Enfim, a Ilha do Retiro já passou por várias reformas em toda a sua história, né? É um estádio de, sei lá, 90 anos. É um estádio velhinho, tá? Agora, eu acho que é a reforma mais robusta que estão fazendo nos últimos 20 anos na Ilha do Retiro. Porque eu me lembro, né? O resto era só trocar uma graminha aqui, fazer pintar uma parede ali, pintar uma arquibancada. Eu acho que agora estão dando uma arrumadinha para ficar menos feio. Porque estava feio. Estava muito feio. Isso porque, mais adiante, a ideia é pelo menos o retrofit. Já que não dá para derrubar o estádio, pelo menos o retrofit. Mas o retrofit iria parar definitivamente a Ilha do Retiro por um ano e meio, dois. Porque já seria uma reforma muito mais robusta do que essa que estão fazendo. Para o esporte ter essa necessidade de voltar para a Ilha do Retiro imediatamente, pode ser porque a Arena Pernambuco está dando prejuízo, né? O esporte não lucra porque a torcida não vai, né? A torcida não está indo. E as rendas que estão dando não estão sendo suficientes, gente. Essa aqui é uma verdade, tá? Pura verdade. Então, para que o esporte se mantenha na Arena Pernambuco até o final dessa Série B, para poder ter lucro com as rendas, o torcedor tem que ir, né? E aparentemente a torcida não está chegando junto. Se tem público ali de 12 mil, 15 mil, 20 mil, mas o estádio cabe 45, né, gente? Entende? Ah, Linésio, mas é Série B, não tem motivação, o estádio é longe, tá? Bicho, tem várias desculpas. Eu entendo. Mas eu acho que tem jogos ali na Ilha do Retiro que poderia dar uns 30 mil, né? Porra, está tendo jogos aí no sábado. Por exemplo, o próximo jogo contra o Vila Nova é fora. Beleza. Mas o outro jogo seria contra o Curitiba. Aí já era uma quinta-feira. Uma quinta-feira à noite. Depois o outro jogo seria contra o Brusque fora. É complicado, né? Olha, galera. Quinta-feira à noite, para ir para aquele fim de mundo. Aí às vezes coloca o jogo do esporte às nove da noite. É complicado. Mas eu não liberaria o estádio este ano. Não liberaria o estádio este ano, gente. Sério, de verdade. Faria as coisas com calma para entregar a obra bem feita. A não ser que eu esteja equivocado. E esteja ali trabalhando bem. E garantam que a obra vai ficar bem bonita. Bem acabada. E que o estádio vai estar zero. Zero é uma forma de falar, né? Vai estar meio novo. Digamos que vai ser um estádio que vai entregar e não vai precisar parar novamente. Porque faltou alguma coisa, né? Vamos aguardar. Mas eu vou trazer aqui algumas postagens do Twitter de um perfil chamado Esporte Notícias, que eu comecei a seguir há pouco tempo. E é o perfil que está mais acompanhando aí essas reformas aí que estão acontecendo na Ilha do Retiro, né? Portanto, através das postagens deste perfil, eu vou trazer aqui para vocês imagens da Ilha do Retiro. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Antes da gente trazer aqui notícias da Ilha do Retiro, vamos falar do Fabrício Domingues. E o perfil Sofá Score do Leão Oficial publicou o seguinte. Fabrício Domingues, 26 anos, é o maior ladrão de bolas do esporte em 2024. 37 jogos, 6 gols, 3 assistências, 37 passes decisivos, 47 dribles certos, 58%. 130 bolas recuperadas, 122 ações defensivas, 56 desarmes. Nota, Sofá Score, 7.09. Vocês viram aí pelo mapa de calor, o cara não para. Tudo bem que ele joga mais de um lado do campo, mas ele não para, gente. É um jogador que foi uma grata surpresa, indicação do Mariano Sosso. Tem contrato de empréstimo até o final deste ano. Esporte, acalme a torcida. Compre logo esse jogador, gente. Bom, vamos ver agora aqui como estão as obras da Ilha do Retiro através do perfil Esporte Notícias. Ilha do Retiro, concretagem em torno do gramado. Na segunda-feira, foi dada início a concretagem ao redor do campo. Isso se fez necessário para evitar crescimento de mato ou outra vegetação que invada a área da grama. Invasoras, além da facilidade de limpeza e conservação. Banheiros para cadeirantes e família, em fase de acabamento na Ilha do Retiro. Novo espaço para cadeirantes sendo construído nas sociais. Situação da obra. As imagens foram feitas no sábado. E aí vocês estão vendo que estão colocando aí, estão pintando as arquibancadas da Ilha do Retiro. Depois tem um videozinho ali que eu não vou trazer aqui, porque tem uma musiquinha e tal. E tem outras imagens da entrada no gramado. E agora notícias mais atualizadas. Segunda, limpeza para a preparação do nosso evento de plantio da grama. Início da preparação do terreno do lado da geral, da sede para a concretagem. Terça, início do plantio da grama. Ou seja, hoje, segunda-feira, eles fizeram a limpeza para a preparação do evento do plantio. E amanhã, terça-feira, é o início do plantio da grama, a nova grama do estádio da Ilha do Retiro. Quarta-feira, continuação do plantio da grama e concretagem ao redor do gramado, do lado da geral da sede. Quinta-feira, continuação do plantio da grama. Sexta, conclusão do plantio da grama. É, a conclusão será sexta-feira, segundo aqui o perfil Esporte Notícias. Mas já não pode sábado entrar e começar a bater bola, né? Não é assim não. É o plantio da grama, a grama vai ter que se estabilizar, vão ter que cortar depois. Enfim, gente, eu não acredito de jeito nenhum que esse estádio vai estar liberado em setembro. De jeito nenhum. Eu não me lembro aqui qual foi a data que disseram, não sei se era 15 de setembro, eu não lembro. Mas eu não acredito de jeito nenhum. Teria um mês para isso, né? Sério, eu sinceramente não acredito. Se acontecer, maravilha, tudo bem, voltamos a jogar na ilha, perfeito. Mas eu esperaria para 2025. Ou então, colocaria lá para novembro, finalzinho mesmo da Série B. Não teria pressa agora não, mas o esporte é quem sabe, né? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Você é torcedor do esporte? Compartilha aqui os vídeos do Nerd Futebol, de um torcedor do esporte para outro torcedor do esporte, gente. Claro que eu faço vídeos aqui para torcer do Bahia, do Fortaleza, do Vitória, mas aqui é um canal nordestino. Por isso que o canal chama-se Nerd com N-E de Nordeste, maiúsculo, futebol. Deixa like, hein? Tchau, galera!